Terminou essa semana a consulta pública sobre a mudança na Base Nacional Comum Curricular. Foram mais de 12 milhões de contribuições. As alterações para o novo currículo devem ser divulgadas até 15 de abril. A edição final da Base Nacional Comum Curricular está sendo construída com o apoio de toda a sociedade. A base vai orientar o que deve ser ensinado nas 190 mil escolas de educação básica do país, públicas e particulares. Durante a consulta pública que terminou essa semana, foram mais de 12 milhões de sugestões, enviadas por cidadãos, professores, estudantes, universidades e associações. Agora, a Base Comum vai unir os pontos mais relevantes das contribuições. A expectativa do Ministério da Educação é que a segunda versão do documento, já com as alterações, seja divulgada no dia 15 de abril. As mudanças no currículo escolar da creche ao ensino médio passam a valer após a aprovação do Conselho Nacional de Educação. A base fixa é aquilo que é considerado essencial. O que deve ser aprendido e deve ser ensinado em cada etapa da educação básica, que é a critério da sociedade brasileira, é essencial e deve ser oferecido para todos os brasileiros. Ela é obrigatória. Haverá, evidentemente, um período após a sua homologação para que as redes elaborem seus currículos. A base é uma referência curricular. Agora, o detalhamento, a apresentação das propostas curriculares estaduais deve ser feita na sequência. A partir de maio, as Secretarias de Educação dos Estados, Municípios e do Distrito Federal vão fazer seminários em vários estados para divulgar a base comum. A partir de maio, as Secretarias de Educação dos Estados, Municípios e do Distrito Federal